ok vamos lá abrindo a lente mais uma vez contando histórias de construção então nós no último vídeo nós paramos por aqui vamos tentar ser breves numa situação bem complicada que é a questão do tipo de aterramento que foi feito aqui neste declive para começar os caminhões vieram de lá alguns anos atrás e apenas derramaram o que teria que ser solo e isso aqui não é solo isso aqui é areia é essa areia de rua então isso não se compacta e com a menor precipitação de chuva isso se desfaz sabe então o que aconteceu nós começamos a fazer as brocas né e aí veio uma época de chuva tem chovido por alguns dias e a consequência disso é que desaba tudo nós vamos descer um pouco mais porque assim é o que a gente tentou fazer aqui nós estamos tentando fazer um tipo de contenção andar aqui já está até perigoso porque a tendência dessa areia é ela ela descer cada vez mais entende então olha só o que aconteceu aqui ó eu vou descer mais até para vocês entenderem o que ocorre aqui olha aqui é uma broca dessa ferragem aqui até embaixo tem cinco metros meio metro tá para fora que é a espera aqui vai entrar uma coroa de baldrame mais o baldrame e a ferragem vai arrancar daqui a coluna para poder levantar mas olha o que aconteceu ali então eu quero que vocês entendam uma coisa isso aqui é uma situação criminosa porque uma pessoa não pode aterrar com areia então isso aqui é extremamente frágil olha eu vou ter que retirar todo esse solo que desabou aqui ó desde lá de cima até aqui embaixo abrir mais espaço fazer a caixaria com tijolos né para poder agregar o concreto então o que ocorre aqui ocorre que isso aqui é um problema enorme e para resolver é o maior pepino entendeu você pode ver pela coloração do solo que isto é pura areia e a areia ela não serve ela não presta para aterro infelizmente né o dono desse terreno ele ele está com um problema enorme nessa questão nós temos que bolar como fazer uma contenção adequada para que essa areia não desça cada vez mais e não está fácil porque a previsão ainda é de mais chuva ali nessa parte que você está vendo nós abrimos que é para poder fazer uma coisa que chama sapata corrida é lógico que só a sapata corrida por si só em cima desta areia ela não sustenta você tem que fazer a sustentação da sapata corrida para que a sapata corrida de sustentação ao baldrame veja bem nós estamos falando sobre construção entendeu nós estamos levando a sério essa questão aqui é lamentável como a gente vê uma série de profissionais que não seguem regra nenhuma entendeu como base para a construção quem fez esse muro de arrimo ele parou aqui ó o cara simplesmente chegou aqui parou aqui fez essa francesa né que é o que chamam também de mão amiga e ela tem só mais um metro e meio para baixo aí e largou isso aqui assim largou solto e agora nós vamos ter que que encurtar o vídeo porque já tem quatro minutos de vídeo depois que eu conseguir limpar tirar toda essa areia daqui aqui aqui é o princípio de uma broca tá com dois e meio limpar isso tudo fazer uma contenção nessa lateral é que nós vamos poder dar continuidade a outro vídeo mas eu quero só que vocês compreendam que isto aqui não é um aterro eficiente o muro de arrimo que foi feito também é um bom muro mas não é eficiente eficiente sabe quem a terror a terror de forma imprudente é para fazer qualquer tipo de edificação aqui atrás vai ter que ter um bom projeto de alicerce porque infelizmente isso aqui é só areia isso não é solo eu tô com um problema enorme agora para resolver porque vai estourar na mão de alguém né quem é o filho mau filho mau agora sou eu né que tem que resolver essa questão olha meu amigo quero que vocês entendam que declive não se a terra com areia é com solo e tem que ser compactado o que as pessoas fizeram aqui foi um serviço porco mal feito de qualquer jeito graças que quem aterrou aqui ó que isso aqui é o terreno vizinho entendeu nós estamos na divisa de terreno isso aqui deve ter aí para mais de 20 30 anos de idade ao menos essa parte foi bem feita é o que está me ajudando na sustentação agora tem que criar toda uma sustentação ali para que isso não desabe mais daqui da onde a gente está até ali em cima dá quase dois metros e a tendência é cair vídeo de cinco e meio um grande abraço a todos um grande salve a todos desse canal obrigado por estarem me acompanhando por estarem me assistindo mas eu tô aqui mostrando para vocês para que vocês entendam quando o terreno ainda declive você não a terra com areia nunca jamais você tem que aterrar com sol e compactar isso sabe por terem feito como fizeram olha aí o resultado entendeu qualquer chuva que vem desaba isso que eu fiz aqui uma pequena contenção aqui ó vídeo de seis minutos aí um grande abraço a todos e até o próximo hein